Tá aqui quem apresenta o BBB à eliminação é o Rodriguinho. Vai mandar ver, tá ali ó, nosso TP. Vamos lá, vamos lá. Pode ler, eu vou ficar bem aqui, tranquila. Tá, vamos lá. Devagar aí, gente, pra ele poder ler. É, não... Volta lá pro menino ler. Gente, mas aí... Tá me derrubando. Agora, apresentar, vai. Hum, credo, esse credo é... Não, apresentar este programa... Então. Aí pode ler. Apresentar esse... Apresentar esse programa... Ah, tá. Apresentar esse programa era só o que me faltava realmente. Mas eu prometo agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. Porque tá na hora da fome. Hum, credo. Roda a vinheta. É, bom! Gente, eu adorei! Tá mandando bem, Rodriguinho. Ó, é o seguinte. Agora, nesse quadro, a gente serve pratos, porções. Tá. Aí você vai ver aqui, tem um, dois, três ali embaixo. Tá. Vou pegar aqui a um pra te ajudar. Vou botar aqui. Você vai fazer, é um, é dois, é três. Abre e lê. Tá bom. E aí vai fazer sentido, que a gente vai ver o VT. Agora? Agora. Não fica na frente, vem pra cá. Ah, gatinho. Roda a VT. Ah! Conversando de igual pra igual. De igual pra igual. Vai daqui a pouco, olha pra ele, eu vou assim. É o Rodrigo. Hoje eu não tô pra muito papo, não, então. Tá bom. Mas qual é o dia que você tá pra muito papo? Nossa, você falando isso. E a gente, Rodrigo já acordou? Já mediu a glicose dele? Aquele véio é um problema. A gente não pode chorar, a gente. Você vai assistir minha falta? Claro. Quem sabe que eu vou. Vou perturbar quem? Quem sabe a diferença, meu amor? Ninguém tá vendo a diferença. É, ninguém sabe a diferença, meu amor. Mas o relógio tá de mal comigo. Eu não resisto. O que é que você veio aqui? Pra as pessoas que não lhe enxergavam, lhe enxergarem. Pra alcançar lugares que você não alcançava. Exatamente. Como é que chega nesses lugares só reclamando e pedindo pra ir embora? Você não vai mesmo me ver reclamando isso aí. Comigo, por quê? Mais uma, eu retribuo com amor pra vocês. Ai, que saudade dela que eu tô, cara. Cara, demais essa amizade, né? Bom, vamos lá. Mais? Vamos, vamos. Primeiro a gente vai falar. Vamos falar. Demais essa amizade de vocês, né? Muito bom, cara. Encontrar uma pessoa, acho que igual a Pitel, igual a Fernanda, é uma coisa que faz muita diferença na vida de quem tá dentro da casa. Muito bom, é uma coisa muito genuína que a gente construiu e eu acredito que aqui fora vai ser muito melhor, né? Ah, com certeza. Sem pressão, sem nada, não poder falar, mas com a gente sempre falar, não tem hora de estar lá fora pra falar tudo o que a gente quer falar. Eu também tinha uma grande amiga, Gleice, inclusive fiz aniversário há pouco tempo. Beijo, amiga. E faz toda a diferença. Faz muita diferença. A gente ter... É o que deixa o dia um pouco mais leve, né? As coisas um pouco mais leves ali. Agora é de baixo, vai. De baixo, bora. De baixo, mesmo esquema.